A portina também tá muito barato. Purezinho, né? Vinagreche. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô em Puerto Iguaçu. É isso mesmo. Eu vim lá da minha viagem. Quem tá me acompanhando sabe que eu dei a volta na América do Sul, que eu passei pelo Uruguai, passei pela Argentina, cheguei até o Chile e voltei pra Argentina. E eu tô aqui exatamente na Argentina, já com... divisa com o Brasil já aqui, divisa de Foz do Iguaçu, que é a mesma catarata, só que a catarata do lado da Argentina, ela é mais exuberante, mais bonita. Então por isso que a gente decidiu ficar pro lado da Argentina. Um dos motivos, tá? Tendo umas obras aqui nessa avenida, que tem uma avenida principal aqui de Puerto Iguaçu, que parecem as avenidas, assim, de Porto Seguro, aquelas avenidas de Raia da Ajuda, ali de Porto, da Pé do Forte. E eles tão fazendo obra. Então vocês vão ouvir um barulhinho de obra, mas tá tudo ok. Então é isso, gente. Se vocês querem saber tudo, né, do que eu vou gastar aqui, se vale mais a pena ficar do lado da Argentina, se vale mais a pena ficar do lado do Brasil, como que é o passeio das cataratas, quanto que é o restaurante aqui pra almoçar, entendeu? Aí você vai ter uma noção. Então vem comigo. Conhece o TN Ideal e seja bem-vindo de volta no meu canal do YouTube. Se você aí não é inscrito, se inscreve aqui no canal e deixa aqui lá. Primeiro motivo que a gente escolheu ficar do lado da Argentina. A gasolina aqui tá muito barata. Então lá tá R$2,50 a gasolina. Pra comer aqui na Argentina também tá muito barato. Pra se hospedar aqui na Argentina tá muito barato. Então assim, tá tudo muito barato. Mas aí eu vou falando pra vocês, pausadamente, quanto que é mais ou menos, tá? Agora eu acabei de chegar aqui na rua, né, principal de Porto Iguaçu. A gente escolheu esse aqui, ó, por hora. Tá dando R$4.200,00. 500 gramas de picanha, aveia, arroz, papas, fritas, pãs, salsas, molhos. Um bar aqui. Aí tem vários. Todos esses aqui, ó, servem carne. Aqui a nossa comida. É um arroz. Esse aqui é picanha com pimentão. Aí vem esse aqui, tipo, um purêzinho, né? Vinagresce e farofa. Ainda tem, meu Deus, tanta coisa. Tem batatas fritas. E aqui eles costumam muito comer pão no almoço. Então tudo tem pão. E hoje foi uma novidade de arroz. Uma novidade imensa. Porque a gente andou do sul lá da Argentina até a capital. A gente não viu arroz. É tudo papas fritas e carne. E mais carne assada mesmo. E aqui não. A carne aqui é como se fosse cortadinha em tiras com pimentão. E tudo isso aqui dá R$4.200,00. Que vai dar mais ou menos quanto? Deixa eu fazer a conversão aqui. R$4.200,00. R$4.200,00 vai dar tudo isso aqui. Que é pra duas pessoas. Vai dar mais ou menos R$60,00. Mas é só você fazer aí. Você pegar R$4.200,00 e dividir por R$74,00. Que vai sair mais ou menos o valor que eles estão pagando no câmbio. Essa cerveja aqui, o Miss aqui, ó. Ela é muito famosa na Argentina. Um litrão aqui é um litro, ó. R$950,00. Que dá mais ou menos quanto? R$950,00? R$12,00. É. Ela vai dar uns R$12,00 mais ou menos. Mas é muito mais gostosa que Skol, Brahma. Muito boa. Ó. A conta deu R$5.150,00. Em pesos. E em real, tá dando uns R$68,00. Tá melhor o câmbio ainda do que eu fiz. Porque o câmbio que eu fiz foi R$7,4. Aqui tá dando no câmbio R$7,5. Então se você vir com dinheiro real, você pode pagar no real. É que a gente tá com pesos, né? Pesos. Deixa eu ver os pesos. Tá com peso, né? Um, dois, três, três, três. E aí, pra quem sofre com Penelon, bichinhos, essa parte aqui de Coito Iguaçu, que eu acho que deve ser também a mesma parte lá de Foz do Iguaçu, tem bastante Penelon, só que eu não sei o que que é. Mas é possível trazer um repelente. Ou você comprar por aqui. Eu nem sei se vê isso que vai dar um vermelho. Mas é interessante. Porque eu tô super picada aqui, muito perto do picado. A gente tá sentada aqui nesse restaurante aqui. Eu comi, né? Porque eu falei pra vocês que deu mais de R$60,00. Uma cerveja vai dar R$69,00. Mas sem a cerveja, o prato dá mais ou menos R$57,00. Pra você ver como que tá valendo comer na Argentina. Isso porque aqui já tá parte do Brasil. Então quando tá parte do Brasil, tá mais caro. Lá em Buenos Aires é metade do valor. Aqui é R$4,00, então em Buenos Aires você vai pagar R$2,00. É metade do valor. Então é muito mais barato. Lá no sul também, onde a gente tava, em Mendonça, é muito mais barato. No meio da estrada é muito mais barato. Porque aqui, na verdade, é uma cidade turística. E tá valendo comer. Quanto é que você vai comer no Brasil? Tudo isso de picanha, por R$57,00. Um caroto com arroz. O sol vem na Gretchen. E o mundo diário é muito gostoso. Tá muito delicioso essa comida. Muito boa mesmo. Então assim, tá muito valendo você ficar pro lado da Argentina e não pro lado do Brasil. E a hospedagem eu vou mostrar pra vocês. A hospedagem eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão ficar aqui com queixo aberto na hora que eu vou mostrar a hospedagem pra vocês. E o valor. Então é isso. Vão acompanhando aí, porque tem muita dica boa aqui no canal. Saiu lá do restaurante. E aí andando com a Saldão, que eles estão realizando a reforma, que vai ficar muito bonito. Tem umas vielinhas. E aí você consegue comprar várias coisas aqui da Argentina. E é tipo uma vielinha. Eu vou mostrar pra vocês. É alfajor, doce, essas coisas. Ficou não bonito? Olha só. Essa azeitona? Isso aqui é... Uma vielinha que seca. Então olha lá, tá o jazinho que vem. Alfajor. Aí tem os azeites. Tem bastante doce. Isso aqui é o que? Chocolate? Manteiga? Não, mantecau. O que é isso? Mantecau. Mantecau. É, vacha? É, vacha mantecau. É uma pasta de amendoim, não é? Ah, pasta de amendoim. É um cacao muito gostoso. Ah, você gostou mesmo. Esse tá de 3 reais e o grande, sabe. Aqui tem aquele doce de 3. Entre dois. Ah, tem ele. Tem entre dois. Ah, gatinho. Temos de ventinho. Oi? Eu vou subindo. Depois eu venho descendo. Tem queijos. Nossa, alfajor aqui parece ser bom, hein? É porque eu acho que é horário ainda, né? Horário de descanso. Aqui na Argentina eles param pra descansar depois do almoço. Então normalmente eu acho que eles fecham aqui do meio-dia às 15. Então agora nem é 3 horas ainda. É 2 e pouco. Então tem muita coisa fechada porque o pessoal tá descansando. E aqui é normal. É a sexta que volta. Se esta, é. Inclusive a gente precisa no STUniu porque o STUniu tá fazendo uma cotação muito boa. Tá saindo 88 o câmbio do STUniu. Só que aí tem uma taxa, né? Aí depende de quanto que você vai fazer. Tem taxa de 20 reais, tem taxa de 50 reais. Depois eu explico pra vocês e vou fazer exatamente um vídeo explicando pra vocês. Mas como a gente, nosso dinheiro em real acabou todo, a gente não tá sem dinheiro. Tive que transferir pro STUniu um dinheirinho pra gente sacar aqui, mas só vem 3 horas da tarde. Então eles estão descansando. E a Argentina toda, tudo eles param. Meio dia, às 3 e só volta de tarde. E aí eles vão ficar até 7, 8 horas da noite trabalhando. E é super normal. Eu acho legal. Eu adoraria ter essa trabalhaça assim, né? Numa empresa e ter o meu horário de descanso. Então acho que o funcionário vai render muito mais descansando do que não descansando. E aqui você pode comprar um monte de coisa, né? Mas tô aqui me abrindo pra esse pessoal e vou estar bêbado. Mas é isso. É que eu acho que talvez eu comprei alguma coisa pra levar, porque vale a pena, né? O Alfajor entre dois. Se você assistir meu vídeo lá de Buenos Aires, o Alfajor entre dois é um dos melhores que ele ganhou o prêmio, né? Então vale a pena você levar ele pra provar. Eu vou tentar aqui. Eu vou tentar na cadeira de bunda grande. E parou pra tomar um sorvete aqui. Com o nome desse aqui, não seria o Série Cremolat. É. E Cremolat. Muito bom. A gente parou pra tomar um sorvete aqui na Cremolat. E... 940. O que pode ser esse aqui? Não, 840. Ah. A gente parou aqui na Cremolat pra tomar um sorvete. E aqui é muito comum. Na Argentina, lá no Chile também o pessoal adora um sorvete. É frio, mas eles adoram sorvete. E 840 pesos, é bom. Bastante sorvete. Parece ser muito bom. E eu peguei um que é doce de leite com nozes e o outro que é suíço com chocolate. Meu marido tá falando que é muito bom. Deixa eu ver. Esse daqui, mano. Nossa. Esse daqui eu gostei. Hum. Bom. Meu marido, eu sou delícia. Uma delícia. Sensacional. Nossa. Os dois são muito bons. Muito gostoso mesmo. Delícia, delícia, delícia. Mandou dinheiro aqui pelo Esterúneo. E acontece que a gente tava com reserva. A gente tava com reserva muito pouca. E aí, o que acontece? A gente chegou aqui no Esterúneo e a mulher disse que tá sem sistema desde o dia 20. Todo mundo que tava vindo pra cá, todo mundo foi embora porque tá sem sistema. Nossa, é uma vergonha. Então, assim, você que vai pra fora, é bom você levar seu dinheiro, tá? Dinheiro certo. Já leva dólar, leva real pra você conseguir trocar. É que como a gente já tem mais de 15 dias viajando, a gente já trocou o que a gente tinha que trocar. Ou você fazer aquele cartão pré-pago também, que você coloca o dinheiro e consegue sacar na casa de câmbio. E em outros países. Porque depender do Esterúneo é uma porcaria. Todo mundo vindo aqui entrando e indo embora. Todo mundo entrando e indo embora porque não tem sistema. E aí, o sistema tá aqui dentro, não tem dinheiro, não tem sistema. Desde sábado. E aí. Ó, mandei um e-mail aqui, ó, reclamando. Vamos esperar, ver o que eles vão me responder. Vê? A gente tá entrando no cassino aqui, em Porto Iguaçu, com as máquinas. Acho que compra ali, né? Vamos comprar a moeda? Os jogos de azar aqui na Argentina é liberado, no Brasil não, mas aqui é à vontade. Você pode jogar, liberado, tem bastante máquina pra jogar. E a gente tá entrando aqui, bem na rua aqui em Porto Iguaçu, tem um cassino. A gente tá entrando pra dar uma olhada como funciona. É interessante, tem bastante máquina. A gente tá no nosso terceiro dia aqui. E a gente já conheceu bastante coisa. A cidade é pequena, só que ela é muito, bastante turística. E amanhã a gente vai fazer o passeio das cataratas e vou mostrar tudo pra vocês. como funciona, quanto que paga, como que é pra entrar, qual que é a melhor forma pra você ir. E eu vou mostrar tudo. A gente saiu aqui agora à noite pra dar uma volta. Eu nem trouxe a GoPro. Tô filmando com meu celular. Só que não é aquele celular que eu filmei lá no Chile. É o celular mesmo aqui, que ele é muito bom. Então ele tem uma câmera profissional. Então ele não fica balançando. Aí eu saio aqui pra dar uma voltinha. Essa aqui é a Patagônia. Esse bairro tem na Argentina toda. Eu já fui vários lugares da Argentina e sempre tem a Patagônia. Olha lá. A música é brasileira. Olha ela com meu carro rebaixado. Aqui é a feirinha, gente. Então você consegue comprar bastante coisa na feirinha. É, tem diversas coisas, vinhos. Tudo que você encontra aqui. Ali tem uma churrascaria. Vejam. Olá, olá. Olá. Aqui tá aparecendo mais o Brasil. Só tá tocando música do Brasil. Ó. Os alfajores. Vocês que eu gosto muito da cerveja Andes. E aí a gente tava passando. Eu mostrei pra vocês o bar. E aqui é o bar da Fênix. Ele é logo na entrada. E ele é patrocinado pela cerveja Andes. Então aqui tem todos os tipos da cerveja Andes. Acho que ela deve ter mais de 5 tipos. A gente tá tomando essa daqui, ó. Que é a Rubia. Estamos tomando Rubia. E é boa também. Mas eu prefiro ir pra Andina. Ela é leve, suave, mas é mais gostosa que a Quilmes pra mim, né? Porque são cervejas da Argentina. Mas é mais gostosa que a Quilmes pra mim. Porque a cerveja da Quilmes é muito famosa aqui na Argentina. E essa do Andes é maravilhosa. Aquela lá de Mendoza. Um lugar maravilhoso que eu amei. Que eu quero mostrar de volta. E esse lugar aqui é um bar. Ele é super legal. Ele é bem grande. E tem um andar de cima também. Porque você pode curtir o andar de cima. É que assim... Eu tô com frio. No terráculo. Na entrada mesmo. Na rua principal. E é interessante. E aí depois daqui a gente vai ver o que a gente vai fazer, né? Porque a gente vai comer ainda. Mas aqui também serve. Várias condições. É a Avenida Brasil. Então é a principal. Onde tem uns bares. Aqui em Porto Boa Sul. Então se você vir pra Porto Boa Sul. Você tem que dar uma volta na Avenida Brasil. Porque aqui tem vários bares. Tem esse. Porque eu gosto muito da cerveja antes. Por isso que eu parei aqui. Vocês tem que provar que é muito boa. Mas aqui tem vários bares. Por exemplo. Ali tem o da Quilmes. Lá em cima tem Patagônia. E mais subidos. Mais subidos. Fora que tem a feirinha, né? Que eu mostrei aqui pra vocês também. Aí aqui é a parte de cima do bar. Opa! 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 skirtos! Opa! Meu nome! Então, a rua principal é aqui A gente tá aqui, ó Com todos E aqui é a parte de cima No bar, bem bonito, né? Bem bonito Bom, nossa carne Chorizo E a gente pediu isso aqui também Aqui é o chimichur Bem na cebola O que vocês gostam desse vídeo Curte aqui no canal E deixa aquele like Então é isso Tchau